Vocês devem estar achando estranho receber uma notificação sobre trocando figurinhas hoje, que não é dia de trocando figurinhas. Mas é que muita gente me avisou que não recebeu notificação sobre o vídeo do Homero. Na verdade, vocês receberam a notificação do ping-pong com o Homero antes, num dia que também não era dia de trocando figurinhas. Foi erro meu, pessoal. Achei justo notificar todo mundo, avisar pra que todos possam assistir. Assista aí. Oi, gente! Tudo bom? Tô aqui com o Homero Ligere, meu amigão parceiro de todas as horas. Estamos aqui hoje pra gravar o ping-pong da Nike. Vocês já sabem o que é. A gente fez possibilidade, se prepara. É difícil. São 21 perguntas que você tem que responder com uma palavra, ou o mínimo possível e rápido, que vier na cabeça. Comida que você mais ama. Arroz com encerno. Feito pela minha mãe. Que poderice. Oh, que amor. Essa pergunta eu vou falar. A gente deu um corte. Pera, deixa eu pensar. Ele não soube responder aí. Ele lembrou uma coisa que ele tem muito medo. Você tem medo de quê? Altura, gente. De verdade, eu tenho muito medo de altura. Mas assim, é o que eu falei para a Nike. Eu me desafio. Eu tenho medo, mas eu vou. Qual é o último livro que você leu? Tá, tô lendo, assim. A Preparação do Ator, do Stanislavski. E The Power of the Actor. Ah, legal. Característica mais importante em uma mulher? Sinceridade. E característica mais importante em um homem? O caráter. Com quem você sonharia em atuar? Olha, se ele tivesse vivo, o Mardom Brando com certeza. Sabia que ele ia falar isso, não sei porquê. Ontem eu estava vendo as fotos do Mardom Brando desse isso também. Maior qualidade sua? Minha? Acho que é a determinação. E maior efeito? É, tem gozinha. E o que você mais detesta na vida? Injustiça. Uma mania. Uma mania. Tá. Às vezes eu me pego fazendo essa mania, mas não é com frequência. Eu tenho mania de cruzar os dedos. Mentira, você está sempre torcendo? É, não, eu não sei, cara, é uma coisa que, tipo, desde criança, não, é muito louco isso, cara. Eu não sei que raio que começou essa mania, mas aí eu cruzava os dedos das duas mãos e dos pés também. Pés? É, mas hoje eu me libertei dessa mania, não é patológica, não é? Não, é, hoje eu, tipo, sarei. Gente, eu gostava de cruzar os braços, os dedos e as pernas. A gente não tem umas coisas assim, cara, não criança? Mas não era mania, só brincar. Eu não gosto que alguém me fale, não, não pode fazer isso, porque isso dá azar. Ai, ferrou, não me fala isso. Ah, mas você fica encanada? Eu fica encanada, porque aí eu acho que eu não posso fazer aquilo. Quanto mais as pessoas me contam, ah, isso não dá sorte, ah, isso não pode, eu só não posso saber disso, esses dias, não sei. Ah, fala, não pode dar perfume para a pessoa que você ama, e quando acabar o perfume, acabou o amor. Não posso nunca. Cara, eu vou dar um perfume para o André, na vida. Tipo, mas não me fala isso. Qual o seu maior tesouro? Minha família, com certeza. Uma palavra sobre você. Foco. Se você fosse o personagem da Disney, qual seria? O Pluto. Aqui é o Pateto. Ah, quem é o André é o Pateto. O Pluto, gente, não sei qual é o personagem da Disney. O Pluto, eu já acho. Pode ser o Pluto. Gato ou cachorro? Cachorro. Twitter ou Facebook? Facebook. Tá. Sushi ou churrasco? Sushi. Serra ou praia? Praia. E qual super... Essa eu também adoro. Qual superpoder você gostaria de ter? Ser invisível. Cara, você ia deixar na coisa. Ah, e também tem... Eu gostei de voar. Às vezes... Isso faz um tempo já, né? E era muito frequente que eu tinha sonhos que eu voava. Cara, a sensação é incrível. Mas é um sonho que eu corro muito e eu dou uma... E dou um jump. Cara, é... E eu vou parar. A sensação é a coisa mais incrível. Se voar é essa sensação que eu tive. Meu, eu já tive essa experiência. E um sonho? Olha, continuar a trabalhar com a minha arte. Merece, merece muito. Tem talento. E tamo junto! Obrigado pelo convite, gente. Brigadão. E agora, curta o vídeo. Sigam a gente nas redes sociais. Vou deixar um ladinho aqui. E muitos beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau.